É o forró Mastruz com Leite! Eu vou te levar onde canta o sábia Onde a lua nos espia com o olhar de menina Forró é Luiz Gonzaga, é Asa Branca, é Jax do Pandeiro É Flávio José, é Elba Ramalho, Osmar Monteiro, Mastruz com Leite E outros por aí Então vamos fazer o seguinte, vamos dar nome ao ritmo que vocês criaram Eu respeito qualquer estilo, qualquer ritmo Só que eu costumo falar que tudo tem seu nome Chote é chote, baião é baião, arrasta pé O forró era composto com chote, chachado e baião Então aí é o forró Então as outras coisas tem que ter nome Pode ser swingueira, axé, funk, pagode Então é essa coisa que rola no mercado hoje A galera dizendo que é forró, eu morro dizendo Não me arrependo, eu digo sempre Isso não é forró Diante desse forró que você fala Desse forró que a gente conhece Tudo que você falou é muito interessante Isso mostra que o forró bom, a música boa, ela nunca morre O nosso forró nunca morreu, nunca deixou de existir A galera voltada para aquele lado lá, daquela música que não é forró Daquele estilo que não é forró Mas nunca deixaram de gostar do pé de serra Mas como a gente faz música de qualidade, música boa Então as nossas músicas não passam Elas se eternizam Então é isso aí, aí está o segredo da coisa Que é você ter um bom produto no mercado Prazer imenso conversar com esse grande ícone do forró Neto Leite Web TV, aqueles que assistem, aqueles que fazem Web TV Beijo pra vocês em nome de Mastruz com Leite E ser um campeão Será que já não sempre foi batalhador Conseguir respeito por ser um vencedor Tá aqui com cada uma florena me aplaudir Seus cabelos longos, olhos negros, sorrigir Pedindo oi naquele dia lá na pista Mas um grande amor surgia em minha vida Daquele dia começou o meu dilema Imaginado com aquela morena